Olá pessoal, tudo bem? Aglísio Costa por aqui, o canal todo mundo já conhece, é Miniaturas Uberaba, vendemos e entregamos em todo o Brasil, tá bom? Pra você que quer comprar no cartão de crédito, no boleto bancário, está na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo aqui, não é isso? O link da nossa loja, miniaturasuberaba.com.br Pra você que não tem cartão de crédito, não tem como imprimir o boleto, chama no WhatsApp 034-99679-3606 e fala com os atendentes das 8 da manhã às 18 horas, de segunda às sexta, sábado até às 14 horas, tá bom galera? Quero convidar você pra lascar o dedo aqui no joinha, compartilhar nas redes sociais esse vídeo pra ajudar a gente, chegando aí quase um milhão de visualização no nosso canal. Muito obrigado, viu? Hoje eu queria apresentar pra vocês aqui o seguinte, todo mundo já conhece aí, esse cone aqui, essa saída de ar, é das caixas de som dos carros automotivos, né? Que é esse carro potente lá, tem aquele somzão na traseira do carro, né? O pessoal coloca aí a saída de ar, né? Pra sair o som, pra ficar bacana. Pensando nisso, temos também, pra você fazer aí, na sua miniatura, os cone, olha só, a saída de ar pequenininha, pra você tá colocando aí na sua caixinha de som, né? Na sua miniatura, pra ficar chique, chique. Quer comprar esse produto em mais de 300? Acesse o site que está na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, miniaturasuberaba.com.br Aquele abraço, tudo de bom!